Há três dias da eleição legislativa na África do Sul, o ANC, que governa o país há 20 anos, conseguiu reunir cerca de 100 mil apoiantes no estádio de Soccer City, no Soweto. A festa fez-se com a ajuda do ainda presidente Jacob Zuma, que se prepara para um segundo mandato. As sondagens apontam para uma vitória do Congresso Nacional Africano, que detém mais de 60% das intenções de voto. O partido prometeu dar prioridade ao desenvolvimento económico e implementar novas medidas de discriminação positiva para a população negra. A principal força opositora ao ANC será a Aliança Democrática, liderada por Ellen Zile, de 63 anos, vista pela maioria do eleitorado como a líder do Partido dos Brancos. Na corrida está também o Movimento dos Combatentes pela Liberdade Económica, liderado por um dissidente do ANC, Július Malema. Malema promete a redistribuição das riquezas do país pelos mais necessitados. As sondagens dão-lhe 4 a 5% das intenções de voto. Uma vez eleita, compete à Assembleia Nacional escolher o presidente. As previsões indicam uma maioria para o ANC e a recondução de Jacob Zuma.